Olá pessoal, bom dia, aqui é Márcio Russo do canal Russo Vascaíno, mostrando aí o produto do Terra, um produto diretamente dos Estados Unidos, produto para a sua saúde, para reumatismo, problemas de insônia, problemas de pele, vários produtos aí para você cuidar da sua saúde e essa novidade aí desse conteúdo, desse material, estarei passando aqui no canal Russo Vascaíno e você vai estar aí cuidando da sua saúde. Do Terra, o melhor da saúde para todos estará aqui no canal Russo Vascaíno. Boa tarde, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente aqui para você se inscrever nesse canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho, deixe um comentário aqui e seja um membro do nosso canal. Primeiramente, um ótimo domingo a todos vocês. O vídeo está um pouquinho mais tarde aqui, mas a gente vai estar falando aqui, esse seria o nosso vídeo da manhã, vai ser aqui à tarde, e a gente vai falar sobre a situação da AGE, da Assembleia Geral da Assembleia Geral. E a notícia é a seguinte, meus amigos, cruzmaltinos, com 20% de meta alcançados, campanha por AGE para destituir Salgado receberá adesões no dia 20 de novembro, feriado, no sábado, em frente São Januário. A fonte é o grupo político Vasco Imortal que está nessa campanha aí, né, em prol de um novo Vasco da Gama. Do verdadeiro Vasco da Gama, né, que é a realidade, é o Vasco que a gente está tentando resgatar novamente, que está sequestrado por esses golpistas. Vasco Imortal, obrigado Vascaeno. Já alcançamos 20% do objetivo. Atendendo a pedidos de sócios recebidos no e-mail dúvidas.doage.gmail.com, estaremos no dia 20 de novembro, sábado, das 9 da manhã, às 14 horas, em frente São Januário, para recepcioná-los. E Pitman já! E aí, né, tá aí o link, que vou tá aí passando também aqui, pra vocês aqui, importante é isso. E galera, é um movimento importantíssimo, a nossa luta, a nossa causa não está sendo em vão. O Vasco Caíno está revoltado com tudo que vem acontecendo com o clube. E vocês podem ter certeza que isso é um ato democrático, desde o dia 7 de novembro. E a gente, insatisfeito, revoltado com a forma que esses golpistas entraram dentro do clube, sequestrando o Vasco, do seu verdadeiro torcedor, fazendo o Vasco hoje um clube que se refém desses caras. Com o pior ano da sua história, o ano mais caótico, o ano mais terrível, o ano que o Vasco sofreu suas piores consequências nas áreas administrativas e esportivas. No futebol, o Vasco hoje é um clube totalmente largado numa Série B, aonde você joga uma Série B e consegue, e ainda o campeonato nem acabou, com 14 derrotas acachapantes e vexatórias. Esse é o Vasco dos golpistas que entraram realmente com essa essa intenção de acabar com a nossa instituição e com o nosso clube. E é por isso que eu peço a todos vocês, realmente, para essa campanha da Assembleia Geral Extraordinária, com todos os sócios estatutários assinando e a gente tirando esses golpistas dentro do nosso clube, que o lugar deles é fora de São Januário, porque esses caras estão manchando a nossa história. Isso é muito importante, estou passando isso aqui para vocês, dia 20 de novembro, a galera lá desses grupos políticos vão estar fazendo essa campanha, recepcionando todos os sócios estatutários, até você, torcedor comum, que quiser lá fazer um grito de voz para levantar um couro, fora golpistas, fora Salgado, fora Osório, também seria muito importante. Vamos fazer essa história. Vamos, novamente, à torcida do Vasco, nesses 123 anos de tanta história bonita, fazer mais uma. A resposta histórica daquele, que é o verdadeiro presidente do estatuto do clube, que possa entrar de novo e o Vasco fazer a história do seu próprio torcedor resgatando o clube desses criminosos que estão dentro de São Januário. Galera, um bom domingo a todos, espero todos vocês lá no sábado, dia 20 de novembro. Estaremos, eu vou tentar levar alguém para fazer essa cobertura, porque vou estar trabalhando, mas alguém deva fazer alguns vídeos para mim e vou estar passando essa cobertura desse evento que pode ser histórico para nosso clube. Fora golpistas, fora Salgado, fora Osório, fora essa diretoria golpista e Pitch Manjá. O Vasco precisa viver. O Vasco precisa de liberdade novamente. Bom domingo a todos, saudações dos Maltinas a todos vocês e mais tarde estaremos aí fazendo o vídeo da noite. Valeu pessoal, casaca do coração de todos. Valeu!